Meus amigos, dando continuidade às análises das armas de Monster Hunter Wilds, hoje vamos abordar a Gun Lince, arma que está espetacular e parece ter sido muito retrabalhada. Então, se você quer conferir os detalhes, fique comigo até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que você vai curtir. Uma arma de longo alcance, capaz de disparar projéteis explosivos. Use pastos laterais para fazer pequenos ajustes em seu posicionamento. Bloqueie os mais poderosos ataques. Utilize uma variedade de ataques com projéteis. Use o modo de foco para mirar nos ferimentos e pontos fracos de um monstro. Primeira coisa a destacar é o design dessa lançar-arma, está maravilhoso. O escudo todo detalhado em couro, com uma parte metálica aqui. A parte da lançar-arma também aqui, a parte do canhão, né? Aqui a parte cortante da arma, tudo muito bonito, né pessoal? E aqui a gente vê também a armadura do lingote que retorna, está dourada, está bonita, né? E está com uma resolução muito legal no Wilds. E galera, primeira coisa que vemos aqui é um ataque carregado. Olha só. Essa arma, ela tem três tipos. Ela tem a ampla, tem a normal e tem a long. Cada uma delas tem mecânicas próprias, formas de jogar, ok? Nós vamos ter que ver quais são as diferenças aí no Wilds quando lançar. Mas cada uma delas tem uma quantidade de munição que você pode utilizar de projéteis. Quanto mais projéteis, maior a explosão. Primeiro movimento que a gente vê é um ataque carregado. Deixa eu mostrar para vocês. Basicamente você ouve um, dois, três e ele explode, né? Esses ataques carregados, pessoal, na galência eles ignoram o princípio de retizones, ou seja, as partes fracas do monstro. Cada parte do monstro tem uma resistência diferente, tá? A galência com esses tiros carregados, se você acertar na perna, se você acertar na cabeça, se você acertar numa parte resistente, vai tirar o mesmo dano porque é uma propriedade de artilharia. Você pode dar esses ataques de forma individual ou você pode dar um ataque carregado que tira mais dano. Lógico, consome um pouquinho mais de tempo e a gente começa vendo um ataque carregado, tá? Aqui a gente já vai ver uma outra propriedade, né? Uma outra forma de jogar que diferencia ali da lança tradicional. Na lança você tem as estocadas e na lança arma, né, na ganglence você pode dar a estocada e ao mesmo tempo dar os tiros com a artilharia, né, se beneficiando da mecânica da arma. Então, é uma mecânica que a gente chama de poke poke shell. Então você bate e atira, bate e atira, que é o que ele mostra aqui, né, que é uma mecânica já comum, ó. Bateu, atirou. Então, você mistura duas propriedades, ataque físico, né, que esse ataque físico ele leva em conta toda a parte de hitzones do monstro e os ataques de shelling que ignoram ali as hitzones. Então você mistura as duas coisas ao mesmo tempo, beleza? Vamos lá. Um dos pontos que a ganglence do Monster Hunter World mais ficou devendo no jogo foi a questão de posicionamento e também de movimentação. A arma ficou um pouco travada. Era algo que eles precisavam urgentemente retrabalhar e melhorar. E aqui a gente já vê um retrabalho que tá muito legal, pessoal. Vocês vão ver a parte de reposicionamento da arma, né, como ela vai se reposicionando, como ela vai se locomovendo. Tem um novo movimento, que na verdade não é novo. Eu vou mostrar pra vocês que ele veio lá do Frontier, onde você vai dando shelling e se reposicionando. Se liga. Você tem os sidesteps, que são os pulos pra trás pra se reposicionar, que é esse pulo que ele acabou de fazer. Mas você vai ter também os ataques com projéteis, onde você dá um tiro e usa a física da lançarma pra se reposicionar. Olha só. Ele dá um tiro e vai pra lateral e foge do ataque, tá vendo? Então isso aqui é algo muito legal, cara. Vai ficar muito mais natural a movimentação. Deu o tiro, reposicionou. Deu outro tiro e recuou ali pra trás, tá? De onde isso veio? Eu vou mostrar pra vocês. Foi lá do Monster Hunter Frontier. Esse vídeo aqui é do canal The Joyworks, que fez um tutorial da Gunlance lá no Monster Hunter Frontier. E olha só como era o movimento lá. Basicamente ele dava um sidestep e um tiro pra se reposicionar. Dava um sidestep e um tiro. E o interessante, ó, que ele faz um pequeno recuo, né? Isso não consome a fiação da arma e nem a munição da arma, tá? Então é algo apenas pra reposicionamento, o que não prejudica aí a fiação e também não faz você perder tempo tendo que recarregar só pra se reposicionar. É algo meio que vai acontecendo ali natural, tá? Então trouxeram do Frontier um baita acerto aí na minha visão. A Gunlance, ela tem duas mecânicas muito legais, que é o Full Bust, quando você joga toda a sua artilharia de uma vez, causando uma explosão. E também a Serpistaca, quando você solta uma estaca na cabeça do monstro, vai causando dano ali, tá? É muito legal. Tem um novo movimento que usa as duas coisas agora, pessoal. Se liga como ficou maneiro. Então, seguindo o fluxo, ó, ele reposicionou, ele dá um ataque de avanço, gira, já dando um Full Bust, e depois coloca a Serpistaca na cabeça do bicho. E olha os efeitos sonoros disso, né? Tá muito legal. Vamos dar mais uma olhadinha. Agora numa velocidade menor, porque esse combo ficou muito elegante e foda, cara, ó. Salto lateral. Avançou. Explodiu e jogou a estaca. Muito massa, né, cara? Muito massa. Logo ao fim desse movimento, ele dá um sidestep, então ele vai pra trás, posiciona o escudo na frente, já se defendendo, e faz ali uma recarga full da lançarma. Então volta as munições e volta também a Serpistaca, caso queira usar novamente na cabeça do monstro. Olha lá. Colocou o escudo, ó, já fez a recarga. Isso é muito rápido, tá? A gente vê uma animação de fumaça aqui. E já voltou a Serpistaca. Outra coisa pra prestar atenção é um movimento que ele faz circular com o escudo. Geralmente, em Monster Hunter, quando tem esse leve movimento circular, significa que você tem um guardepoint ali. Se você fizer esse movimento circular, no momento exato que o monstro vai te acertar, você vai ativar um guardepoint, que é um ponto de guarda instantâneo. Geralmente, se você acerta isso, você consegue dar um contra-ataque em seguida. Então, observe, ele vai fazer um movimento circular assim, ó. Logo depois, ó, ele fez novamente, tá vendo que ele fez duas vezes, né? Na primeira, ele não acertou, porque o monstro atacou e ele não pegou o timing. Mas, na segunda vez, o monstro acertou no momento que ele faz isso. E aí, o escudo brilha, significa que você ativou o guardepoint, ó. Vamos dar uma olhada. Brilhou. E aí, ele deu um ataque ali. Se ele quisesse, ele poderia dar um full burst logo em seguida. Então, ele bateu a lançar arma no chão. Geralmente, você pode dar um full burst, que é dar uma explosão ali em seguida, tá? Provavelmente, no jogo final, isso vai ser possível. Ele só não quis mostrar aqui. Mas, ele mostrou que, depois do guardepoint, ele já ativou ali um contra-ataque. Isso aqui, vem do modo adept lá do MHGU. Vou mostrar pra vocês agora. Isso aqui é do canal do CantaPermi. E repare todas as vezes que ele defender, fizer um guardepoint com escudo, ele vai brilhar e ele vai dar um ataque em seguida, tá? Vou tirar a minha câmera pra que vocês possam ver. Maneiraço, né, pessoal? Agora, eu vou mudar segmento aqui. Próximo movimento que a gente vê é um movimento onde você se locomove mais lentamente, porém, você tá na guarda e, ao mesmo tempo, tá carregando ali o ataque carregado da lançarna. Dá uma olhada. Ó, ele vai dando alguns passos e, ao mesmo tempo, carregando. Depois que carrega completo, ele solta a explosão. Próximo movimento é um ataque já comum, que a gente dá um up thrust, né? Que a gente dá um ataque pra cima, que é físico. Depois, faz o movimento da lançarna pra baixo. Quando ela bate no chão, você faz o full burst, que é soltando ali todos os projéteis de uma vez. Esse ataque é muito forte. Ele já estava presente, mas ele se mantém, né? Então, bateu pra cima e pra baixo. Fez a explosão. Em seguida, a gente vê um sidestep e a gente vê um wyvern fire diferente com... Tá vendo que o fogo mais azul? Ele carregou tudo ali e deu uma explosão maior, né? Isso aqui se assemelha também ao que é chamado de super wyvern fire lá no Monster Hunter Frontier. Deixa eu mostrar pra vocês. E aí Esse movimento, ele entra no modo foco, galera. Dá uma olhada aqui na mira que aparece. Significa que você está no modo foco. Ele vai apoiar a gun lance no chão. Vai mudar o modo dela pra um modo triturador. E vai sair correndo, cara. Atacando os pontos fracos e também as feridas. Ficou muito estiloso. Ficou muito estiloso. Dá uma olhada. Olha só. Alternou. Ligou o triturador. Muito massa, cara. Agora mais lento. Posicionou ali. Ligou o modo triturador. Começa a correr. Começa a correr. Tira o ponto fraco ali, né? Na cara do monstro e depois na perna, cara. Isso aqui ficou muito, muito bom, cara. Depois a gente vê aqui um Wyvern Fire mais rápido do que aquele anterior. Por isso que o pessoal está chamando ele de Super Wyvern Fire. Ele é um pouco mais demorado. Parece causar mais dano. E esse aqui, eu não sei se vai ter o mesmo dano ou não, né? Mas esse aqui parece ser ativado mais rápido. Se liga. A animação é, ó, muito mais rápida. Vou colocar no modo normal aqui para vocês terem uma noção de como foi rápido. Olha só. É muito rápido. Já explodiu. E aí, vem um movimento que meus amigos, meus amigos, ele coloca a serpistaca no monstro duas vezes ao mesmo tempo que faz um movimento com a gun lance explodindo. Cara, isso aqui ficou muito, muito bem feito. Muito bom, cara, ó. A gente precisa ouvir a sonorização disso. Olha a quantidade de informação que tem nesse movimento. Ele começa com a serpistaca ao mesmo tempo. Pega a gun lance, gira ela e já recarrega a serpistaca. Bate cruzado, já dando dano de artilharia. Em seguida, encaixa a outra serpistaca. Dá uma olhada. Agora a gente vai ver esse movimento de forma mais lenta para vocês verem que tem outros detalhes aqui. Então, ele começou com a serpistaca. Já fez o giro dela e já colocou outra serpistaca na ponta. Fez o ataque cruzado com a artilharia e colocou mais uma serpistaca ali na cabeça, certo? Só que tem aqui alguns pontos de guarda nesse movimento. Repare que o escudo está brilhando. Então, você tem guarda e ponte quando você executa esse movimento. Olha só. Começou. Enquanto ele posicionou o escudo na frente dele para dar a primeira serpistaca, está com um ponto de guarda. Se o monstro te acertar naquele exato momento que o escudo está brilhando, você tem uma guarda instantânea, né? E pode dar um contra-ataque. Que é assimilar ao conceito da charge blade, da lança também. Porém, cara, muito maneiro isso aqui. Vai mudar muito a gameplay da Gan Lens, tá? Os pontos de guarda dela. Então, tem um ponto de guarda aqui nesse exato momento. Pá! Depois, quando ele faz, ó, o golpe cruzado, novamente, está vendo? Que ele vai se posicionando ali o escudo na frente do Hunter. Para colocar a estaca novamente, ele criou mais um ponto de guarda nesse exato momento, ó. Maneiraço, né? Então, esse movimento tem dois guard points, cara. Muito legal e isso vai mudar demais também a dinâmica da arma. E por fim, pessoal, a gente tem aquela mecânica que é quando você está no modo foco na defesa e o monstro vem, né? E você vai tentar fazer um clash attack, que é aquele ataque de disputa com o monstro. No caso da lançarma, esse movimento acontece aqui no finalzinho do vídeo. Deixa eu colocar aqui em velocidade 0.5, ó. O monstro vem atacar e ele solta um tiro carregado enquanto defende e derruba ele, tá? Então, essa vai ser a forma da Ganlinci de fazer aquele ataque de disputa com o monstro. Basicamente, isso é a lançarma. Cara, retrabalharam nela muito bem, tá? Gostei muito do que eu vi, pessoal. É uma arma que vai valer a pena depois criar um save dedicado. Eu gosto de, às vezes, criar um save dedicado só para aprender as nuances de uma arma, assim, durante a campanha. É uma coisa que eu vou fazer no futuro, certamente. O que vocês acharam da Ganlinci? Gostaram do que viram aqui? Deixa aí nos comentários. Se curtiu, não esquece de deixar aquele like. E assiste aí os outros vídeos que eu já fiz também, sobre a Great Sword, a HBG, a Insect Glaive. Eu vou deixar para vocês aqui no final do vídeo, beleza, pessoal? Não esquece de hypar aí também. Tem a nova ferramenta do YouTube que ajuda muito o nosso canal chegar a mais pessoas. Vamos ajudar a comunidade Hunter aí a chegar e a trafegar mais pelo YouTube. Então é isso. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu e fui! Tchau, tchau, tchau.